Música Eu sou Silvio Cavizchi e você está assistindo Não Morro de Inveja Queridos amigos invejáveis, nós tínhamos muita curiosidade de conhecer os famosos derviches que são sufis, eles são oriundos da Turquia, eu acho que é da Turquia, não tenho bem certeza mas eles têm todo um ritual onde os monges ficam rodando, eles ficam tendo toda uma preparação e quando nós chegamos no Egito, nós perguntamos para o nosso guia se existia alguma celebração algum culto, alguma coisa assim lá no Egito sobre os derviches Ele nos informou que sim, que tinha e que também era um jantar que se chamava Crystal Milo e que tinha toda uma celebração e que esse jantar era um barco que fazia todo um percurso pelo Rio Milo no meio do Cairo e servia um jantar e aí tinham esse show do famoso derviche então nós ficamos super animados e fomos nesse show Muito ruim Eu até aconselho, caso você queira ir, só se você tiver com dinheiro sobrando e com tempo sobrando porque não é legal, inclusive, aliás o show é interessante, mas é só o show porque o jantar, para vocês terem uma ideia, nós chegamos, sentamos na nossa mesa onde foi delegado o nosso lugar, abrimos o guardanapo, o que tinha no guardanapo? Sabe quando o guardanapo está com arroz colado no guardanapo? Imagina, o guardanapo quando você chega para receber o cliente Aí nós chamamos o Mestre e falamos, olha só, mostramos o guardanapo Ele pegou o guardanapo e trouxe outro guardanapo O guardanapo estava pior Aí logicamente que a gente não teve condições e não teve nem coragem de comer nada dali A única coisa que a gente comeu era o que vinha, por exemplo, um sorvete que vinha dentro de uma caixa Como se sorvês comprados, que a gente sabia que não tinha sido feito ali Porque, né, a gente nunca sabe Aliás, vai aí uma dica para quando você for para esses lugares muito exóticos Toma cuidado com a alimentação Procure tomar só água mineral engarrafada e de preferência com gás para você ter certeza que foi engarrafada Frutas, verduras muito bem lavadas e de preferência que você lave essas frutas Porque o que acontece? Nesses lugares existe muita bactéria e existe muito vírus Que a gente não está, não é do convívio da gente Isso pode acontecer de te dar aí uma infecção intestinal E ninguém quer passar por isso numa viagem, não é? Então vai aí uma dica muito importante Principalmente se você for a lugares muito diferentes do seu lugar habitual Mas voltando ao assunto Aí assistimos o show O show é muito interessante Eu vou botar aí umas imagens para vocês verem O rapaz, ele ficou fazendo esses giros aí, como vocês vão ver Meia hora Meia hora, juro para vocês Foi marcado no relógio Claro que eu não botei meia hora aí no vídeo para vocês verem Mas é muito interessante Só valeu pelo show Pelo resto foi muito ruim Então se você for ao Cairo Só se você tiver dinheiro sobrando E tempo para você fazer um passeio desse Um pouquinho mais Achei ótimo, não comi quase nada. 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 Achei ótimo. 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 Queridos invejáveis, considerações finais para este trecho da viagem. Ou seja, nós acabamos de fazer o Egito e estamos embarcando agora para a Turquia, para Istambul. Mas eu quero falar o seguinte, já usando o meu invejômetro, esta parte da viagem foi extremamente invejável. Por vários motivos. Tem várias curiosidades aí que eu já falei nos vídeos anteriores. Se você não viu, busca aí. Tem muita coisa interessante que aconteceu nessa viagem. A gente se deparou com muitas... Foi o primeiro contato que eu tive com um país muito diferente, com uma cultura muito diferente. Só por isso já tornou essa viagem extremamente invejável. E, ressalto mais uma vez, está aí a grande importância de você viajar, de você sair do seu mundo, e você vê que tem outros mundos, outras... Sair para outras perspectivas de mundo. E isso é fantástico. Só por aí a viagem foi... A parte dessa viagem foi extremamente invejável. Aproveitando. E, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Curtir, compartilhar, ativar o sininho para você receber as notificações, para você estar sempre a par. Porque isso é muito importante para que o meu canal cresça e cada vez eu faça um conteúdo melhor para vocês. Beijo a todos. Tchau, tchau.